A número regimental declara aberta a primeira reunião especial da comissão especial para emitir parecer sobre o veto número 9 de 2019 da primeira sessão legislativa ordinária 19ª legislatura a presidência solicita a deputada Rosângela Reis e aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. O presidente se informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registram-se as candidaturas do deputado doutor Jean Freire para presidente e da deputada Rosângela Reis para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º do artigo 9º do regimento interno será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A deputada e os deputados deverão selecionar o candidato ou opção branco se assim o desejarem confirmar o voto e posicionar a digital no leitor observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. em votação. A presidência vai dar início ao processo de votação. O deputado Jean Freire recebeu quatro votos. Em votação, proclama eleito para presidente o deputado Jean Freire. A presidência submeterá agora a votação para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º e 7º do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos ou, havendo empate, o candidato mais idoso, a deputada Rosângela Reis. E os deputados deverão selecionar o candidato ou opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor observando no painel se o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente em votação. A deputada Rosângela Reis obteve quatro votos para vice-presidente, proclama eleita para vice-presidente, a deputada Rosângela Reis. Declaro e posado como presidente o deputado doutor Jean Freire, a quem passo a direção dos trabalhos. Agradeço aos colegas pela votação. Na oportunidade, agradeço aos votos recebidos e imposta a colega Rosângela Reis como vice-presidente da comissão. Obrigado. Obrigado. Mas ele está garantindo que vai estar. Então já pode designar. Sarei designar o deputado João Leite como relator. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será amanhã, dia 8 às 9 horas, com a finalidade de apreciar o parecer acerca do veto 9 de 2019, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tchau.